Lei de Incentivo à Cultura Patrocínio Master Santander Abbott Enalta Patrocínio EDF Norte Fluminense Super Gasbras Bayer Dataprev TECNIP FMC White Martins SIP Global Rio Prefeitura Cultura ISS Lei Municipal de Incentivo à Cultura Copatrocínio Concremat Fresenius Medical Care Gestão SP-COC Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Museu da Vida Fiocruz apresentam Em branco, biólogos respondem Como surgiram as vacinas? Os biólogos Miguel de Oliveira e Tereza Costa Eu curti essa pergunta, Tereza Porque tem a ver com o que a gente faz aqui na Fiocruz Com a história da Fiocruz também Exato, Miguel Tem a ver não só com o que a Fiocruz faz hoje E tem a ver com a história da nossa instituição Mas só para deixar claro As vacinas não foram inventadas aqui na Fiocruz Você conta um pouco dessa história para a gente? A história é mais ou menos assim A palavra vacina vem de vaca, né? Imagem de uma vaca preta e branca à direita do vídeo Em 1796, um médico chamado Edward Jenner Lá na Inglaterra, ele trabalhava lá na zona rural Ele observou uma coisa interessante Ele observou que os trabalhadores que ordenhavam as vacas Não pegavam varíola Que era uma doença que matava muito na Europa Fotografia antiga do médico Ele observava uma doença parecida com a varíola Chamada varíola dos bovinos Varíola bovina ou varíola vaccine em latim, né? E em inglês é cowpox Então ele observou isso E aí o que ele fez? Ele pensou assim Eu vou fazer um experimento Ele pegou um pouco de pus De uma pústula de uma trabalhadora Uma ordenhadeira, tá? Que estava com varíola bovina E pegou e inoculou Num garoto de 8 anos E aí o garoto contraiu essa doença A varíola bovina E ficou um pouco febril durante uns 2 dias Mas logo passou e ele se recuperou Depois de um tempo O Jenner foi lá e pegou Uma pústula de uma pessoa Que estava com varíola humana mesmo Mas ele pegou lá o pus ainda E inoculou no menino Naquele menino que tinha recebido A varíola bovina, né? Todo mundo pôde verificar o quê? Pôde ver que o menino não ficou doente Essa foi a primeira vez Que houve a vacinação Cientificamente comprovada E aí ele publicou isso e tudo mais Depois disso passou a ser o método Mais fácil e mais barato De prevenir doenças no mundo E assim nasceu a primeira vacina Naquela época e depois A vacina era aplicada com um instrumento Chamado lanceta A lanceta era um instrumento bem afiado Semelhante a um bisturi A vacina era colocada na ponta da lanceta Então a lanceta era usada Para rasgar a pele da pessoa Que ia receber a vacina Fazia um ferimento mesmo E houve também vacinas Aplicadas por meio de uma pistola pneumática Você chegou a tomar uma dessas, Miguel? Eu tomei E uma das primeiras lembranças que eu tenho Eu lembro que doeu bastante Fotografia em preto e branco De mulher aplicando uma vacina Com pistola no braço de outra Outra de uma menina Com o rosto tenso recebendo a vacina Menina chorando Depois, com o passar do tempo Surgiram novas vacinas E também surgiram novas maneiras De aplicar vacinas Atualmente, a maior parte das vacinas É aplicada por meio de uma seringa Imagem de mão segurando uma seringa com agulha Criança tomando a gotinha É a famosa gotinha A vacina oral contra poliomielite Que, aliás, é produzida Aqui na unidade de biomanguinhos Na Fiocruz do Rio de Janeiro Bem, mas as pesquisas continuam E atualmente existem pesquisas Para produzir vacinas Aplicadas por meio de um spray nasal Então a pessoa vai poder receber a vacina Por dentro da própria mucosa Do nariz E existem até pesquisas Para colocar as vacinas em alimentos Então você come um alimento E já está vacinado É, eu acho que eu prefiro assim E por que essa história tem tudo a ver Com a Fiocruz, né? Bem, a Fundação Oswaldo Cruz Ela tem sua origem No antigo Instituto Soroterápico Federal Foto antiga do castelo da Fiocruz Outra de casa simples Oswaldo Cruz e outros cientistas e médicos Estavam buscando controlar três doenças Fotos de cientistas de jalecos brancos A peste bubônica e a varíola Naquela época, então O Instituto Soroterápico, como o nome diz Passou a produzir soros terapêuticos Que são soros usados para curar pessoas Que já estão doentes Depois de... Prateleira com frascos, com líquidos e livros A produção de vacina Contra essas três doenças Que o Miguel falou Naquela época, o processo mais utilizado Para produzir vacinas Era a dos micro-organismos Atenuados, ou seja, enfraquecidos Miguel, você tem algum modelo de vírus Que a gente possa usar para... Miguel entrega uma bola com espinhos vermelhos Que representam vírus Esse aqui é um modelo também Do nosso Sars-CoV-2 É um modelo do coronavírus Ele está aqui para fazer Uma aparição especial No modelo de vacinação do vírus atenuado O vírus é enfraquecido Ela dá socos no vírus E depois ele é usado Para fazer a vacina Esse vírus enfraquecido Ele não é capaz de provocar A doença na gente Mas ele é capaz, sim De ensinar o nosso sistema imunológico A produzir anticorpos Que vão funcionar Caso um dia... Esquema com desenhos do vírus Do vírus inativado e dos anticorpos Pois é, Tereza As vacinas com vírus atenuados Continuam a ser feitas Ou vírus inativados Mas por conta da pandemia de Covid A gente precisou acelerar esse processo Para obter vacinas mais rapidamente Então duas novas tecnologias Foram utilizadas A de vacina com vetor viral E a de vacina de RNA mensageiro A de vetor viral Pega um vírus de resfriado Por exemplo Ou de gente Ou de macaco E pega a informação do SARS-CoV-2 E coloca dentro desse outro vírus Tá? É um vírus que não vai causar doença nenhuma Ele só vai levar a informação Para as nossas células E aí as nossas células recebem a informação Do coronavírus Uma parte do coronavírus E vão aprender A fazer suas defesas Montar suas defesas Contra um coronavírus Que possa infectar a pessoa Num futuro Depois da vacinação, claro Animação do DNA Do adenovírus modificado Entrando na célula Representado por uma pequena pedrinha Que entra na superfície da célula E se transforma Em um organismo comprido verde Passa por uma esfera branca Depois o fio verde Sai de um núcleo Pontinhos se desprendem De uma esfera verde Uma célula de defesa branca Então captura o coronavírus As vacinas de RNA mensageiro São baseadas Em que a gente pega um pedaço Do RNA mensageiro Do vírus, tá? Um pedaço que codifica Essa proteína aqui Daqui de fora Mostra um espinho no modelo E a gente coloca E bota ela dentro De umas bolinhas Umas microbolinhas De gordura De lipídio E aí a gente faz isso Vai ser a base da vacina E aí a gente injeta na pessoa Uma vez dentro das células Esse RNA mensageiro Vai ensinar nosso organismo Nosso sistema imune A produzir anticorpos Contra essa proteína aqui Do coronavírus Para bloquear o vírus Assim que ele entrar Se ele por acaso entrar Animação ilustra a explicação É muito importante A gente falar Que o Brasil possui Um dos maiores programas De vacinação do mundo É o PNI Programa Nacional De imunização São mais de 20 vacinas Que são gratuitamente Distribuídas pelo SUS Tem vacinas para crianças Tem vacinas para adultos Para pessoas idosas Gestantes e comunidades indígenas E essas vacinas juntas Protegem contra mais de 20 doenças Aliás, esse tema da pergunta de hoje Me lembrou que a gente tem um curta Muito legal Produzido aqui pelo Museu da Vida Fiocruz Sobre aquelas três doenças Lá do início do século XX Que o Oswaldo Cruz Estava combatendo lá De verdade É um curta muito legal Se chama Conferência Trecho de A Conferência Sinistra Onde três caveiras Seguram foices Onde se lê Varíola, bubônica e amarela Uma cabra entre três doenças Lembre-se de seguir a gente Nas nossas redes sociais E curtir o vídeo E enquanto o novo vídeo não vem Vocês podem acompanhar as novidades No site do Museu da Vida E no portal em vivo Até mais pessoal Tchau, valeu Tereza arremessa o modelo Em forma de vírus Em Miguel www.museudavida.fiocruz.br E www.infovivo.fiocruz.br Biólogos respondem Uma produção do Museu da Vida Da Fiocruz Equipe Museu da Vida Biólogos apresentadores Miguel de Oliveira E Tereza Costa Chefe do Departamento Museu da Vida Eliton Barros Direção de produção Geraldo Casadei Equipe 70 filmes Girândola Produções Direção Emília Silveira Produção executiva Rosane Ratab Marcos Fernando Direção de produção Bárbara Carrani Equipe Dona Rosa Produtora Mariana Marinho Legenda e traduções em libras JDL Traduções Audio descrição Cinema Falado Produções Produção 70 filmes Girândola Fim